O que é esse box? O que é isso original? Nossa senhora, quanta gente. Arma boa, arma boa, arma 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 arma. Nossa, só um wingman. E eu só achei a mochila Peraí Peraí Que isso? Ah! Que boa Sali depois Mano, cadê as coisas desse bombe, mano? Peraí É só caímos um esquadrão com nós aqui Peraí Fica aí Fica aí Tem cara aí? Tem cara com cebolinha Tem cara com cebolinha Com o cabelo Sei lá o que, né? Nossa Porra A caixa dele Não tem nada que presta, mano Não tem nada que presta, mano Nada que presta, velho Vem embora daqui, velho Cê é louco Eu preciso de ajuda Tudo lado errado Esse cara que vai pegar aí Nossa, vamo lá pro baú de água lá Cê é Não, vamo lá pro outro lado lá, sei lá O que? Mas tem que ir pra lá, pô pra trás, mano Aqui, as direita aqui, aqui, ó Aqui, ó o cara não pegou a live lá eu tenho a sua eva aqui ó eu tô com ela só preciso da munição tem aqui também achei mais aqui sim a porta aqui tá aberta nossa é logo um um bagulho de cano aqui da erva eu vi aí vi na pontinha um roxo né é um pra baixo aqui ó a nave tá aqui ó deve ter luteado aqui é 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 ele é é é é é de Mas ela tá tudo branco, véi. Só eu tô coletinho 2 aqui, mas... Era um robô e um Gossel aí. Eles subiram, eu acho, mais pra cá, play. Ó, tô pedindo coisa ali, ó. Tô pedindo coisa aqui, ó. Não, tá caindo na minha direita. Você saiu do mesmo lugar que nós íamos sair. Su... Tem vida não pra dar pro parceiro aí? Tem nada, nem pra mim. Ih, eu... Só o... O osso. Onde pediu aquela cápsula, véi? Ó, pediu outra. Ó, uma tirolesa. É, eu falei pra cê aí que tinha um robôzinho. Foda, tio. Eles vieram daqui, ó, tipo, reto aqui, ó, tá ligado? Eles que devem ter colocado isso daqui. Contato. Tem cara aqui, ó. Ó, o cara ali, ó. Ó, o cara ali, ó. Ali embaixo aqui, ó. Vamos da casa. Caralho, mano. Bolete roxo. Que porra de arma que esse cara tá, velho? É sniper, mano. Tão roxando. Aqui, aqui, ó. Ó o esquadrão ali, ó. Tem outro esquadrão vindo, mano. Tá ali, ó. É outro esquadrão. Fica quieto. Tenta ficar quieto, Irak. Tenta ficar quieto. Tenta ficar quieto. É, ó. Tá vindo outro. Deixa ele estretar, deixa ele estretar. Atira, não. Ó o outro ali. Ó um teletransporte ali embaixo. Ali, ó. Bedeu com medo. Não, não. Eles são ali do teletransporte. Ó o cara ali, ela é final. Eu sei, pô. Não atira, não. É, eu que tô atirando não, doido. Para de ser doido. Eles estão tretando. É o cara. É o cara que tá atirando. Tá atirando nela aí, ó. Tá atirando nela aí, ó. Nossa, tem a sua frente. Ó, tinha dois aqui. Não tenta... Eu ia falar, não tenta tentar atirar. Deixa eu tentar cair. Não. Entra aí. Vou chamar o parceiro. Vou chamar ele aqui. Guiiko, acho que é Guiiko. Oi. Tem que tirar o cara aí, frigo. Só sai do grupo. Entrar num grupo e não continuar falando, não adianta nada, né? E aí, rapaz, bairros? E aí, já ganhamos uma. Ganharam o Pereira. Não, a outra nós ganhamos. Essa nós ganhamos. Eu vou ferrar, porque a tua transmissão estava há pouco tempo, a hora que veio a notificação já... Não deu tempo de eu pôr. Ah, tá. Mas era ali o esquadrão Validinha. Esquadrão de campeão. Eu chamei já, mandei convite aí, não foi? Não vem, não vem não. Não vem não. Mandei de novo aí. Também não. E o que eu mandei também não foi, né? O que eu mandei aqui? Não. Mandei. Ah, o meu também chegou. Mandou, quer dizer, agora vamos ver se chega algum. Não, chegou ninguém não. Tá bugado isso aí. Eu vou tentar entrar aí no de vocês, peraí. Esse de vocês vai tá... É, eu não consigo entrar aqui no jogo. Foi aí ou não? Não, não veio não, não veio não. Não, não veio. Não, não foi não? Não. Não, não. Ó, valeu. O que eu vou tomar playboy? Tô entrando pelo perfil de alguém, eu vou ver se vai. É, o meu tá liberado aqui pra entrar. E aí a Lesk? Sempre ficam no quadro que nada, filho. Eu já ganhamos uma, meu amigo. Fecha o jogo aí. Deixa eu fechar aqui. Joguei mais sete partidos hoje à tarde. Agora eu voltei pro tramo. É, eu ia perguntar agora. E depois do almoço não vai ter? Não. Eu sei pra que eu tô com a luz acesa. Nem tô transmitindo. Eu vou morrer. Andar. Andar. Vem aí agora. Chegou? Foi convite aí? Não. Não veio nada aqui. Não, não chegou nada aqui não. Ah, agora... Não, não chegou também não. Foi o que eu enviei. Vou tentar entrar pelo perfil. Entrar no jogo. Aí eu entrei pelo guia ali, ele tá largo. E deu pra entrar. Dá um despedido. Não pode dizer que ele tá largo, vai com tudo. Dá só uma despedida. Sem massagem. Faz assim, pássarela lavada. Ô, louco. Pássarela lavada no vidro. Pra sentir alguma coisa, né? Agora começou a chegar aqui os convites nessa porra. Sério mesmo? Não, mas não chegou não. Caralho, chegou o meu... Chega aqui no Playboy, onde tem o convite. Eu mandei quatro mil aqui agora. Seguido. Cadê aquela cadeirinha preta pra você sentar aqui do lado? Incluiu o áudio aí na transmissão, ou seja... Meu, meu, tá. Agora... Mano, na cara, no loot shot não tinha nada, mano. Tinha um colete, não tinha nada. Nem a arma. Nem a arma tinha. Cozinha, não ia deixar a minha voz horrível aí. Vai fazer o quê? Tem que deixar, né? Tem que deixar a minha voz horrível aí. Tem que deixar a minha voz horrível. Tem que deixar a minha voz horrível. O campeonato é nosso. Ah, vou de ilha. Só o suporte do grupo não dá, né? Então a médica. Nós devemos chegar lá, parece que é divertido. Lá, mesmo. É louco. Vai cair na casa, gente. É. tá aí no esquadrão bem em cima da gente a arma arma fix keeper dourada 300 dourada corretos dourados capuzinho dourado nessa casa agora o colete até que se falou certo pelo menos no aevo já tô na mão pelo menos a sniper tô na mão é só a granada de fogo velho sim ah o trânsito é um março o Nice! Muro! Eu não posso. O que é esse aqui? Vai, vai! Tá vindo, playboy! Tá vindo alguém pelas costas! Oi! É que a minha mulher tá fazendo bolo aqui, eu tive que desligar o... A squad completa está derrotada. É doido, cara. Eu larguei uma ponteira dourada no chão, velho. Pegaram, já roubaram minha ponteira. Devolve, seu lixo! Foi o... É que eu tinha que pegar minha roxa, cadê minha roxa? Então me devolve minha roxa! Tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu fui apertar não sei o que, larguei ponteira, larguei foi tudo. Cadê a roxa? Ah, minha ponteira, seu lixo! Tá na onde minha roxa? Aqui, ó. Tá aqui a roxa. Munição de que? Munição de que? Achei aqui, ó. De... Brawler. Eu já tô como? Seletor e disparo. Hum, você tá de prole e quer ponteira? Nem tem, mano. Eu preciso de... Curado meu escudo, cara. Nossa, e eu também preciso. Ó, tem dois aqui, pega aqui, aí. Pera aí. Caralho. Não. E aí? E aí? O que dá pra você? Pera aí? Caralho. 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 No momento assim. Aff... Caralho! Olha, ele não pode ser. Senh, senh, senh. Seu, senh. Seu, senh, senh. Tomei ele, Iraque. Nem deu moral, tava lá com... Ai, entendeu? Olha lá, ele vindo com o mal. O solitar aqui, o... Caralho, que eu peguei aqui. Do lado do planeta aqui. Não, olha lá com o playboy, olha lá. Olha lá com o playboy tá, caralho. Ah, você tava lá com o bagulho lá? Certo. Agora você tá aqui. Certo. Nem mandou uma mensagem tipo assim, Eu vou ficar óbvio. Não, ele tá lá no grupo. Ele sabe que nós vamos entrar, playboy. Ele deve ter lido lá. É hora de ir. Mandou mais eggs, rapaz. Acabar aqui, tocou. Olha aqui, tudo azul, tudo roxo. Olha que lindo. Nossa, capacete roxo. Escudo azul. Isso aqui que é bonito de se ver. Olha isso aqui. Olha, tem proler. Tem... Tem criadura. Tem uma proler aí pra mim. Tem. Tá ali no chão ali. Tem colete azul. Tem bolinha ali. Agora não. Agora eu vou ficar escondido até a partida acabar. Certo. Me dá uma 301 aí. Speed por quê? Dá só... Eu sou o que agora? Você é da Speed Fire agora? Certo. 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 Meu filho. Tamo com a vitorinha, viu Levi? Tava lá com o strike? Certo. Ganhou a lag. Ganhou. Ganhou bala na cara, certeza. Viu Levi aqui. Nossa, deu um lag cara. Deu não. Meu Deus. transportado e a ponteira tava nada tava lá tentando levantar o parceiro é ali uma ponteira o playboy cara procurando no chão cadê a ponteira para roubar eu perguntei a ponteira eu devolvi e eu podia ficar aqui ficou quietinho por dois segundos ai não vou falar não, ele não vai deixar se você quiser onde, aqui, onde? por aqui alguém não, cara aqui, cadê o cara, vem cara aqui não, não, tô chamando aqui o... ó atrás da montanha que é o coisa ali ó sim, acelerador supremo aqui dentro que isso é um tanto de colete roxo, Céssio dá essa mina aí pra mim tá lá em cima, não consigo trazer ela, pega lá dá pra mim, dá pra mim quem chega primeiro pega o ladrão turbo lá, fodeu eu peguei os aceleradores ali tá aqui ó, acelerador tá aqui dentro, aqui ó eu tô usando, eu tô usando aqui eu tenho dois aqui comigo não, já usa aquele ali já que vai ficar já pro demais a gente vai ver se vem um capacete tipo, um capacete não colete pro playboy tá aqui tá aqui ó, alguém tá com arma de energia aí nossa, o Gui tá lá do outro lado do planeta daqui a pouco ele fala ai guys, tem um aqui não, já desembestei da minha arma de choque eu tô com... tem cara aqui, tem cara aqui ali, ali ó tô com turbo compressor aqui a mãe até transporta dentro do barraco barraco de madeira vai lá ó vou jogar nenhum bagulho ali, playboy segura aqui cima da onde, carai? ali ó vai lá, acertei eita, ó tem um loot roxo ali tem um ali embaixo, ali na água, ali ó tem um na água, ali ó tem um na água, ali ó tem um correndo ali ó olha o cara, peguei uma tirolesa Bangalore, miada da miada tá igual eu tem nada aqui aqui onde ela foi, Seba Galore? cara, ela der será que ela entrou? eu vim buscar a caixa do amigo dela aqui deixa eu ver se tem alguma cura não tem granada, vai toma cara, ali, tem uma proler aqui também aqui, aqui ó eita porra ela tá sem escudo aí tá, tá branquinha anel tem 30 dela caramba em cima aí ó tá em cima aqui aqui, aqui ó vamos lá vamos lá as costas as costas as costas as costas as costas puto assomou Eu vou bater. Tu veio outro ali. Eu vou erguer. Pegou um esquadrão, um esquadrão, um esquadrão. Fiquei travado ali, mano. Ele tá lá, falou assim pra mim. Nossa, aí tudo o tiro dela. Mais deck. Matei outro lá. As costas aqui. As costas, rapaz. Oh, vai pra trás, misera. Contacta com o target. Aqui em cima. Vai levantar, vai levantar. Não, tá vindo por cima. Eu tenho outra arma, mano. Eu tenho outra arma, não? Atrás de você mesmo, atrás de você. Esquerda, esquerda. Esquerda, esquerda, esquerda. Esquerda. Vai da glória. Misericórdia. O Gui, o cara do clã vai jogar com nós agora, beleza? Beleza, beleza. Vou sair aí. Vai quando nós chamamos. Tranquilo. Levi. Vai. O certo era mandar ele jogar com o Strike. E aí, Elão Brito. É, não falou nada, não comunicou nada. Mentira. Ah, eu te mandei convite ainda. Te chamei, rapaz. Tu cuspiu no pão, tu traidor. Fui lá. Falei. Eu levei o Playboy. Tá lá. Ele foi se traíra. Então não come. Você não come. Certo. Certo. Eu vi convite pra vocês aí, mano. Foi não? De novo. Isso. Tem que entrar pelo perfil. Deixa eu ver. Já chegou aqui. Ixi, meu caiu no Dugui, mano. Caralho. E deu erro. Agora tô com o Gui. Entra pelo perfil, mano. Entra pelo perfil. Levi, entra o perfil. Misericórdia. Playboy, nem dá pra entrar no seu. Aí, ó. Viu? O Levi tá trancado. Não deixa de tentar nele. Trancou a rua. Abra aí, Playboy. E aí, ó. E aí, ó. O Levi tá aqui, entra pelo perfil, não é não? Tá não? Vou entrar pelo grupo. Aí. Tá pronto. Ó. 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 Tô com 33 mil moedinha vermelha, velho. O que que eu vou fazer com essa moedinha aqui? Tô com 39, serve pra nada. Ó, tá? Tá me. Tudo é comprado com aquele negocinho azul ou dinheiro, e aí? Que foi? Esse dinheiro vermelho é pra quê? Desbloqueei a personagem, da ultima vez eu desbloqueei com ele Próxima temporada vai vir personagem de novo Procurando a ponteira filho, Iraque roubou Iraque, teimoso, devolve a ponteira pro meu pai Cala a boca lá Opa, olhei cadê a ponteira, olhei pro corpo e foi olhando pra cima disfarçando E eu tô na risada E o negócio brilhando lá na armadilão, Levi Ah, tá louco Vai pra Iraque, ele o que? Quem tá aí brilhando aí? Vai falar em Brasileira Vai sacar mais cana Vim, né? Jogando lá com traidor Ligando lá com traidor Pega esse cara aí, seguindo XP é mil Aí ali ó, ali, 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 ali. E ela é forte, ela é forte, ela é forte, ela é forte. Nós somos estrelas. Mano, meu sim, a habilidade está muito forte. E a nave está indo pra lá, certo, Naga. Certo, Naga. É muito bom. Vai daí, Naga. Ela vai passar direto, ela vai lá pro Chagas lá. Ela vai, ela vai pousar ali agora. Tá bom, Bernardo? Ela vai pra cá. Fala, fala. Rapaz, é gente com nós, hein. Eu conheci... Nossa senhora. Eu não sei nem pra onde eu vou, Playboy. Cai junto, cai junto. Eu me lembro quando eu conheci o Playboy e o Bernardo, ele não falava nada. E agora tá falando tudo que não falou na vida. Nossa, ele ia dando choque no Iraque já. Ele vem aqui, zero team, zerete. Vai, miseric. Vai, miseric. Vai, olha. Olha, 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 olha. Olha o Iraque. Que que tem o Iraque? Tudo bem, Iraque! O Iraque, Iraque! O Iraque esquece! AAAAAAAI! O que é isso? Que Deus? Foi eu Que porra Que porra de Hugo, não tenho nem colete branco Olha lá aqui ó Cadê? Ai! Escove, Lax, escove! Ele deve ser da casa, pelo menos. Eu dei logo, ele está empado. Levanta, levanta, Levi, levanta! Está vindo alguém, o barulho do robôzinho. Ei, tá. Aqui em cima, aqui, ó. Está vindo lá de longe, lá, ó. Nossa, que é ali embaixo. Top. Eita, pega, duas costas. Playboy! Ai, meu Deus. Levi, pula junto com o Irak. Ai, pula junto com o Irak, tá ficando fácil! Caraca! Pula, Levi, pula! Eu pulei. Mas eu queria tanto que eles loot. Não, o Irak está ali, lootando tudo. Não, eu estou lootando não, parceiro. Estou invindo eu aqui, pô. Ai, meu Deus do céu. Que isso aí? Cadê os caras, brigou? Eu queria tanto que eles loot. Ele estava lá embaixo. Vamos lá para os loot. Olha ele aqui, ele aqui! Olha lá, 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 vamos loot. Não atira não, atira não! É, do! É, do! É, do! É, do! Eu tirou um snipe! Ai, do! É, do! Ai, do! Ai, do! Ai, caramba! Do! É, do! É, do! É, do! É, do! Nossa, será que a robô? Nossa, roubei o que viado? Que que eu fiz? Ai, caramba! Ai, cara, cadê o negócio de recarregar? Ai, não tem bagulho de recarregar colete! Pai da glória! Tem mais, tem mais! Tem mais, tem mais! Tem mais, tem mais colete, mano! Tem menos colete, mano! Tem mais colete, mano! Tá aqui, tem mais! Tem mais! Tem mais! Tem mais! Tem mais colete! Ai, durbaro eu! Ai, é, outro, tem! Tem mais, tem mais! do cara eu tenho um bagulho para rir lá velho não tem mano meu Deus olha lá quase matei o Gibraltar ainda colete não tem bagulho para rir lá lixo é erro conexão com servidor meu Deus tá certo, 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 certo pro demais se eu botar esse voo aqui vai dizer onde eu ganho eu falo um te alto tem que cair junto um junto tá no pau mas ali nós só nos sobreviveu que não tinha a healing mano do escudo lá mas levou o que? levou dois quadra não fi tem que amarrar uma corda na ponta da arma ou no pé a raboque né a raboque é de boa é a devotion mano eu tava com a raboque foi lá na lua nossa eu tava com a snipe mano a snipe é com a mira avançada a raboque até que é fácil de segurar mas agora eu sou um cara basei você amarrar ainda pode ser que você amarrar a cordinha ainda e ela te dá uma voadora vai faça a rasteira dar lá dar lá dar lá dar lá dar lá dar lá E o cara? E o cara? O cara? O balu foi tirando a porra, falei, tá porra, quem matou isso aqui? Ela já viu cair, velho, falei, nossa. Eu cairia ali. Eu fui lá com o Wigman, 4 tiros. Ela jogou a fumaça, mas só ficou ouvindo. Fica em cima, baby! Nossa, como a Superboy chegou tudo agora. Parem, 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 parem. Não, parem, parem. Eita porra, parem. Tô caindo na casa de sempre. Eita porra, parem. Que nem Rihano, tio. um um playboy ta porra um atras de me luteando tudo um cara aqui um cara por aqui cuidado ai ta ouvindo o passo oh ii eu to vindo tiro lá em cima ali ali oh cuidado mas eu não tenho nada eu com uma pistola p 2020 ta bom direito também é mas você pode correr não se eu não tenho coisa ah mas ta louco tem outro olha gente olha no tchau tu lixo do t alto que nunca tem nada bom nossa a dele carregou primeiro que a minha é deixa essa porra gente que vai tomar do cu e 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 além do horizonte deve vai aí vai lá no outro lado da esquerda 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 além do horizonte deve ter um colete roxo esperando para me deixar em paz vai vai playboy da mão vamos pular junto e 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 Vamos lá. Caiu de novo o strike. 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 O que é que está aqui? Está bem. Bernard, pare de pegar essa chave da porta Hoje é um bom dia para lutar Ficou preparado, hoje não vai ser fácil Se você não pode continuar, você vai ser de sorte Este é o seu campeão Volta Cadê o Lua Forte? Hummm, Lua Fortezinho Só está caindo nesses lugares, né? Está demais Vai, Livi, vem, Livi, sai para lá, Livi Sai para lá, Livi Sai para lá, Livi Não, capacete azul Minha casa não tem nada Ai, carai! Ai, não, não Eu dei de cara com um, Livi Oh, sem sorte essa pocaria Espero, Livi Vou tentar pegar o seu bagulho então Será que o cara está lá, Livi? É o cara que está, está me luteando, Livi Outro aqui, outro aqui Outro aqui na minha direita Reloadando 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 Ah, que merda, velho Miado do miado Miado do miado Miado do miado Está miado isso daí, Jaca Está vindo aí, atrás de você Corre, Irak, pula o muro Vai, Irak Siga a luz Vai, Irak Siga a luz Siga a luz Siga a luz Siga a luz, Irak Siga o túnel Siga o túnel Eu ta aqui Tampos Tampos ouvido e corre Corre Não deixa nada te assustar Siga a luz Siga a luz Alapa Porta Pula Trepa Trepa Mano, vou correr pra lá Vocês entram aqui e eu corro pra lá Revive e corre Revive e corre Revive e corre Não deixa nada te assustar Tampos ouvido e corre Jeve Seja isca Viu Seja isca Viu Salve seu chefe Ae Levi, vou lembrar de você Vamos cantar música em seu nome Jeve Malouco Corre 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 Atrás dos inimigos Atrás dos inimigos Olha! Vai que eu tô segurando os tiros nas costas? Não, olha pra trás, Iraque! Morre, Iraque! Tá vendo gente, Vim? Corre! Ai! Vai que eu tô segurando os tiros tudo nas costas? Minha bonequinha ficou lá pra carregar, viado! Meu Deus! Corre! Vão voltar pra carregar a vida, porra, aí sim, né? Rapaz, rapaz, até de se escorregar e me tirar a vida. Vai tá de cara! Me proteja com suas vidas! Rapaz, dei de cara bobo! Ai, abriu ali em cima, acho que abriu ali em cima, hein? Tem cara aqui em cima, aqui, ó! Ali, ali, ó! Ai, corre! Tem cara vindo, sai daí, sai daí vocês! Tem cara vindo! Dei 13 de dano, corre que já foi demais até! Olha, tem outro cara atrás aqui, meu irmão! As costas, as costas! Ai, 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 ai! O corvo tá vindo, playboy! Olha os olhos, olha os olhos! Nossa! Nossa! Nossa senhora! É corpo, ué! Nossa, véi! Não destrói a escolha desse cara? Mano, cê é louco Olha o cara ali strike na frente Strike Nossa senhora Tira esse desenho filho Ah para de loot out, isso loot out é uma merda, não tem nada Ele tentou pular e não deu, que merda Ele tá na partida? Foi Eu vou ali jantar de jeirinho e já vem iguais Ah meu Deus, só vem tirar o lugar de um moleque lá, lá, lá Não, não, eu vou deixar até aqui no grupo, só vou jantar e já vem Sai do esquadrão, lixo Já vem, jeirinho Não, não, já vem Até amanhã Guarde do meu lugar Guarde do meu lugar Agora tá aqui Agora não vou tirar o outro mais não Agora já é Ah é, então tá Hummm Ok Ok Oh Ok Agora já vem fazendo a minha Só vem foder mais, Lipe Aperte o pão de pão. Aperte como vitória. Temos um trabalho para fazer o Sashifia Carcass. Este é o teu campeão. Eu só fiz o trabalho! Eu tenho um círculo lá, pô! O círculo não sobe! Geralmente lá sempre ficou LED, é! Sempre com coletinho naquele círculo ali! Vai dar a gaiola suspensa ali, ó! Tem colete lá, ó! Acho que tem! Tem não, tem não! Já sobe, já sobe, já acerta! Deixa um kit fênix pra trás! Ô cara aqui, pegou a desce! Tem gente em cima! Desce, desce! Vai lá pras outras gaiolas! Não! Pegue alguma coisa e corre meu filho! Agora eu fiquei engraçado! Corre meu filho, corre meu filho! Ó, você tá viado! Tem mochila aqui em cima! Ai carai! Cadê eu assim? Vamo pra lá, vamo pra lá! Ai, tá tirando! Vai lá, vai lá! Vai lá, tô indo! Tem lugar aí! Vai! Vem tranquilo, vem tranquilo! Vem tranquilo! Vem tranquilo! Quanto você tá indo, viado? Pra que lado você vai? Pra lá? Eu tô pegando esses bagulho aqui, é pra lá! Eu larguei uma mochila azul lá mano, peguei uma roxa! Tem cara aqui com o cara! Tem cara aqui com o cara! Vambora! Ah, foda-se ele! Corre! Tem cara aqui com o cara! Tem cara aqui, não! Pô, beleza! Ai, tá... Vou pegar esse pênis por aqui que eu tô sem nada! Tem que ficar esse pênis por aqui que eu tô sem nada! Tem que ficar esse pênis por aqui que daqui a pouco eles vêm pra cá, mano! Lívao 2 Não se preocupe. Eu vou te arrumar. O que você acha que está aqui? O bala tá comendo atrás de nós, mano. Uma ponteira. Pega o balão e vamos lá pra parte lá da... Perto da água, lá. Da represa, lá. É. Ali nós foi fuga, hein, mano. Vamos, fi. Pega o balão. Tem a Eva ali em cima. Tô com ela aqui. É hora de ir. Nossa, é tanta prole aqui, misericórdia. Ah, Devotion. Nossa. Eva e Devotion nem se fala. Vamos lá pra água, lá. Rápido, rápido, rápido. Vamos lutear aqui, pregói. Vamos lutear aqui, pregói. Não cabe mais nada nos bagulhos. Não tenho nada nessa porra. Tem uma fila azul lá em cima, lá. O cara pegou. Vai, né? Não tenho nada pra ver, porque tem tudo correndo. Tem o quê? Achei a 301 pra mim, eu tava com aquela pequenininha. Tô com 12,99. Tô com 12,99. Deixa eu usar esse pra agulha aqui. Eu tô com um acelerador supremo aqui. Com um colete, tá que enfim. Hoppix Skipper. A Proler aqui, Playboy. É, Proler tem um monte. Quero vir achar seletor. Fica pra Jimmy aqui, ó. Vem, vem, vem. Se vem. Se vir um bagulho aqui, você já pega. Ó a da 99. Capacete. Deixa eu já usar o seletor aqui. Seletor de acelerador supremo. Eu tenho um aqui. Dá-me daí. Dá pra nós dar pra cima, ó lá. Lá é bom, Lute. Já tá 51 aqui o meu carregador de linha inicial. Tem outro seletor aqui embaixo. Onde eu tô aqui agora? Tem outro seletor aqui, ó. Tem outro seletor aqui, ó. Tem outro seletor aqui, ó. Porra. Ó lá, o bagulho queria chorar, é o que? Funil de precisão, eu tinha visto aí. Peguei a tirolesa aqui, hein. Moro. Parece que não lutearam ali não, parece. Tô vendo um lute fechado ali. Já carregou aqui o meu bagulho. Pulando um. Olha onde não. Que merda. Vamos bagulho roxo aqui. Eu vou chamar o bagulho pra você, fica aí. Vamos coletir roxo aqui, ó. Ó, seletor de supremo. Vem aqui, ó. Chamei também, vê se vem um capacete, pelo menos. Passou por aqui, tava tudo roxinho, vi. Aqui é outro. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Level 2. Round 2. Começando a caixão de caixão. A fé da Life Fire, né, botulista. Deu dois coletes, mano. Eu já usei uns 10 bagulhos pra acelerar, mano. Opa, 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 ali, ó. Vamos lá. Cadê? 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 Por onde? Eita ele Nossa, velho Cadê o amigo, mano? Tá se rilando aqui, ó Fica parado, vai morrer, mano Que foda quando eu não tenho cara ajunto, mano, amigo Aí o Batatei também veio esconder a talha da pedra e mesmo assim ele acertou, velho Nossa, mano, o cara tá com colete de ouro É, ouro é a mesma coisa do roxo Sim, mas pelo menos você finaliza o cara Eita ele Só nós dois agora. Top. Ei, vamos lá. Não faça rápido esses bichos. Não tem problema, não é? Eu vou dar banho do moleque. Ah, Neto. Neto, entra ai. Eu vou sair aqui depois dessa. Leixo. Ele só tava em dois? Só. Era só ele matar a Gricane. O cara tá com uma arma elétrica, mas se você ficar parado, já era. Lá fora, Irak. Bora lá mesmo ali, ó. Vamos cair junto, pô. Vou nem desgrudar do si. Escolhe. Vamos entrar naquela casa, na lá que você quer. Vamos. Oh! Oh! Peraí, tem gente? Auu! E aí eu tô com tudo compressor Aqui viado, não entrava nesse caso aqui não? Tô ligado proler aqui. Deixa eu ver o que eu peguei aqui. Tem um aí? Quer pegar? Tem um proler aqui, não pode pegar. Eu tô com o seletor. Tá. Tem um estiloso aqui. Tem cara aqui, playboy. Sobe aqui, sobe aqui pra embaixo, sobe aqui. Cadê você viado? Sobe aqui em cima aqui ó. Tá aqui embaixo de mim aqui ó, o Gibraltar aqui ó. Entrou. Não, tá ali fora, ele tá ali ó. Foi pra casa da frente. Ele abriu a porta. Eles tão na casa da frente. Tem um granado. Peraí, peraí. Esse aqui eu consigo derrubar. Tem três ali ó. Não, é três. Peraí, tem mais um. Tem mais um, peraí. Vai derrubar um. Nossa senhora. Aselho, você vai? Aselho, É só no teto O galo olha só o doido aí, enfim É, eu tô tentando ver ela na fumaça Deitei outro aqui Tô olhando aqui fora É debaixo da casa, eu acho Fiquei escondido Finalizei Tem até ele, tem demais Fiquei, peguei Ai, tá vindo gente, tá vindo gente Ai, droga, 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 droga Peraí, né, com suas costas Entra por dentro da casa Saiu aqui, ó Não, peraí, eu tô sem vida, véi Deitei o menino ali Joga a vida aí Reloaded Tá, tá, tá rissando Peraí, não usa isso aqui embaixo Sai que eu matei, cara Eu matei ele aí, pode pegar Só pega esse disparo aqui Não, já tô, já tenho Já tem um, free boy Deixa eu pegar Pelo amor de Deus Não, não quero não Olha aqui, 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 aqui Matei Olha aí Tem mais, tem mais quadrão, véi Vem aqui Pensa de arma de choque Ó o capeta vindo aí, o capeta Alguém Fala 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 Tu vai lá em cima lá o bicho lá Vem in, naca Vamo lá pra cima dele Cadê, cadê, cadê Cadê Fala 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 Tem, tem outro ali, pegode Cadê 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 Fala Ixi Aí outro ali, nessa casa Aqui Aqui, aqui! Retira a máquina! O bagagem de cuidado está sendo entregado. Não, não tem munição elétrica. Tem um de ouro aqui em baixo. Conta a sua casa! Tem uma informação! Cadê Irak? A ponta? Já matei. Calma, tem outra ali. Onde? Aqui, tá entrando aqui, ó. Tudo bem? Caralho! Caralho! Pai da glória! Cê matou quantos? Sei lá, peraí, deixa eu pegar munição, vida... Uma arma de choque é boa demais, meu pai. Eu peguei três. Nossa, eu batei cinco, mano. Tem colete de dourada aí não? É, o marrom não? Marrom não, cara. Oxa. Tem tanto loot aqui embaixo que cê nem imagina. Põe Spitfire aqui, Playboy, tem outra. Olha, a 301 dourada, mano. Quer pegar ela? Não pode mais não, pode pegar. Eu vou com ela, vai. Tem um kit fênix aqui, Playboy. Preciso de munição dourada, velho. Eita, pô, não tem moção de 301 aqui. Vou fazer agora. Olha, colete roxo aqui, ó. Level 3. Tem outro cara aqui, Playboy! Cadê? Vem, 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 vem! Vá aqui atrás! Pode. Aí se rodou, sai, 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 sai. Ai! Sai assim. Ô diabo, sai daqui! Entra, 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 entra. Pai da glória, pai da glória, pai da glória. Sai, meu bicho. aqui dentro da casa, está branco fecha casa, fecha, fecha a porta caminho outro, fecha a porta, fecha a porta virrila, fecha a porta, não precisa entrar não pera ai, preciso virrilar calma ai, calma ai que saiu pra fora que saiu pra fora que saiu pra fora que saiu pra fora ai caralho misericordia que que é esse aqui do lado amara eu preciso de munição eu preciso de munição ai boy, mas matou muito mano grava essa partida na moral não, você tem que gravar mano pelo amor de deus olha que eu da missão verde essa aqui ó eu quero munição de choque eu preciso de munição de choque eu arrumei um pouco preciso de munição de carabina tem aqui um monte ó Boa Um monte de Vílga, né? É, mano, você tem que choque muito aí Eu tô com 30 Peraí, deixa eu me rilar aqui Peraí, eu preciso de serininha Pega aqui, tem que ter Fênix